Boa noite, o JPB2 já está no ar. E nessa sexta-feira foi registrado mais um caso de violência contra a mulher em João Pessoa. Uma jovem foi assassinada pelo companheiro com um golpe de faca. O suspeito foi preso poucas horas depois, confessou o crime. Ele disse que apenas queria dar um susto na vítima. Sobre o local onde aconteceu o crime, a Polícia Militar informou que se trata de uma propriedade privada, mas que equipes do 5º Batalhão fazem rondas constantes na área. E que também são realizadas abordagens quando são observadas pessoas em atitude suspeita. A PM reforçou que denúncias podem ser feitas pelo telefone 190. E um carro passou por cima de um canteiro e atingiu em cheio um motociclista que passava no sentido contrário. O piloto da moto morreu na hora e o motorista foi preso e confessou ter bebido. O velório de Marcos do Santos Ferreira está sendo realizado numa central em Cruz das Armas. O enterro deve ser nesse sábado. O motorista passou pela audiência de custódia e vai para o presídio do Roger. O JPB faz uma pausa agora e depois do intervalo você vai ver que milhares de católicos participaram hoje à tarde da procissão do senhor morto no centro de João Pessoa. A gente volta já. A igreja católica fez hoje uma de suas principais procissões, a do senhor morto no centro de João Pessoa. Fieis relembraram o drama de Cristo na cruz na esperança da ressurreição. E a programação da Semana Santa da Arquidiocese da Paraíba segue amanhã, sábado de Aleluia, com a Vigília Pascal a partir das sete da noite na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no centro de João Pessoa. E atenção, não deixe de assistir amanhã ao programa especial do espetáculo da Paixão de Cristo que é realizado no Agreste de Pernambuco. É nesse sábado, logo depois do Jornal Hoje, o programa será exibido para 17 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e transmitido pela Globo Internacional. Quem vai ajudar a contar a história é a repórter Sônia Bride. A seguir tem encenações da Paixão de Cristo por aqui também, João Pessoa e Cabedelo. E também a expectativa para a decisão do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Campinense, nesse sábado, no Almeidão. Até já. Na tarde desse sábado, tem a grande decisão do Campeonato Paraibano de Futebol. O Botafogo vai entrar em campo contra o Campinense, com vantagem e sem desfalques. O repórter Lucas Barros tem os detalhes. Nessa noite tem o espetáculo da Paixão de Cristo em vários pontos da grande João Pessoa. Um deles fica no Aeroclube. É o espetáculo Páscoa de Todos os Povos, que promete emoção, realismo e reflexão. Ao vivo, a repórter Silvia Torres tem os detalhes para a gente. Boa noite, Silvinha. Boa noite, Bruno. Eu estou acompanhando o finzinho aqui da segunda. Bruno. Obrigado, Gil. Muito obrigado pelas suas informações. Uma excelente noite. O JPB termina aqui. Veja e reveja as nossas reportagens quantas vezes quiser no Globoplay. Um excelente fim de semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.